Mais de 40 mil pessoas assistiram ao show do grupo A-Rá ontem à noite na Praça da Apoteose. Foi a segunda apresentação do conjunto norueguês no Rio. Enquanto o A-Rá não entrava no palco, os organizadores do show distraíam o público com músicas de grupos de rock brasileiros. Um carro-pipa do corpo de bombeiros jogou jatos de água sobre a multidão porque o calor estava muito forte. Quando entrou no palco, o conjunto norueguês foi recebido com muitos aplausos. O show durou mais de uma hora. Os fãs não paravam de dançar e cantavam junto com o A-Rá os maiores sucessos do grupo. O A-Rá vai se apresentar em São Paulo nos dias 17, 18 e 19. Os ingressos para os dois primeiros dias já estão esgotados.